Caio Reboque E os dias pra cá, nem o copo quer me beijar Eu toquei valência financeira e amorosa A japinha, essa hora, vai vencendo Os horas, se eu morar, eu quero você Até eu vou achar, completa com o amor Completar com o amor, de vazio já baixa o meu O meu corpo não Completar com o amor, completa com o amor Completar com o amor, de vazio já baixa o meu coração O meu corpo não Sucesso novo, dia 28 é crescido na arena Mais braço, dia 22 é louco, mas com o menino de 22 E os dias pra cá, nem o copo quer me beijar Decretei falência financeira e amorosa A japinha, essa hora, vai vencendo Provisória, se eu morar, eu quero você Até eu vou achar, completa com o amor Completar com o amor, de vazio já baixa o meu Completar com o amor, de vazio já baixa o meu O meu corpo não Completar com o amor, completa com o amor De vazio já baixa o meu O meu corpo não Completar com o amor, completa com o amor De vazio já baixa o meu O meu corpo não Eu vou achar, completa com o amor 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 Eu vou achar, completa com o amor